Peicinho pequininim, da bunda grandona Vai sacavallona Vai sacavallona Correio daquibum Entra pro pai, por cima tu tá demais Correio daquibum Correio daquibum Peicinho pequenininho da bunda grandona Vai sacavar lona Vai sacavar lona Vai sacavar lona Esse meu J é sucessado O cara que faz coro no estômago Correio daquibum Correio daquibum Vai Entra pro pai, por cima tu tá demais Lurururum, lururururum O cabro pai tu si amato Lurururum, lurururum O cabro pai tu si amato Lurururum, lurururum Você falou que ia me dar Ia ser um louco, louco bom Comecei a me arrumar E falou que ia tocar o sol Só que não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Olá, bom, eu fui pra casa Pouco de tesouro, mas puto com sua bancada Vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Quanto por tu ar Com as suas amigas Todas vou botar Senta na pista E vai querer me dar Mas vai ser tarde E vai querer me dar Com as suas amigas Você me pôs gar игры E vai começar E vai ser tarde E vai ser tarde Amigo Tenta na... Tenta na tienta na TIKA Neste piche doi, neste piche doi Ah, ah, ah Você falou que ia me dar Ia ser um lucu-lucu bom Comecei a me arrumar E dou o que pra tocar o sol Só que não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Oh, a boca foi pra casa Pouco de tesão, mas puto com sua bancada Tá, 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 vai querer me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, tanto votoar Quais suas amigas, todas vou botar Senta lámin, e vai querer me dar Tenta lámin, e vai querer me dar Tenta lámin, e vai querer me dar Chantantana Chantana Chantana enko лет Chantana 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 Tnajana 直lares Sem Damo Cases Cortando pied 는 pied Chantana All Chantana 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 Gostosinho que eu peca a pose de malandro Jogando, jogando, jogando E todo esse cheiro é tremendo e ele vai passar O que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, no que ela chama Conheço o pião Ela quer me ver comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar E o que ela chama Poxa, jogando, jogando Jogando, jogando, jogando E o que ela chama Poxa, jogando, jogando E o que ela chama E o que ela chama Se não tem a gravidade Se não tem o abador Esse é o J.R.S. O cara que mais estoura música Na internet, né? Vai jogar, vai jogar Poxa, jogando E todo esse cheiro é tremendo e ele vai passar O que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, no que ela chama Poxa, jogando Poxa, jogando Ela quer me ver comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Poxa, jogando 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 Tô doido doidinho pra ver o seu piscina no peito Doido pra conhecer a sua habilidade E se disseram com a touca, você tem o jeito Na hora de sentar tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juro No meco da favela vai ter sacanagem O ango olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem dormir meu rádio Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Muito bom, muito bom Doido é doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a toca você tem mais jeito Na hora de sentar tu já sai da maldade Então vem meu amor, fica de juro No berço da favela vai ter sacanagem O ango olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem dormir meu rádio Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso E se lembrou E se lembrou E se lembrou